É o que? Imaginar É o bando de serpente Os mocinhos lá na frente E a mocinha lá na trás Pobre pai e pobre mãe Correndo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer vida estudar Com pra garra, prestação Para o filho passear Com os filhos me derrotando Fazendo o medo eu cantar Ouviu o filho dizer O meu pai tem que beber Calma, vem e vem casar O filho parece rei Ele aparece lá Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Bata vai calar a boca Coitada fica quietinho O pai é um, é na esquerda É ontem, mora na linha Cantando agora eu falo Guerreiro que não tem galo Que não é grande, tranquilo Pra ter a filha formada Com grande amigo meu O pão de onde a mão amassou Pobre homem morreu Quando a filha se formou Foi só de tudo que deu Ela disse assim Pobre homem morreu Ela disse assim Pobre homem morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sempre te caio cantando Deus me deu o deviré Ata pode nosso mal Meu mar que não apedrece Na cruz de carriça Também vale não a fé Amor não fico, respeito O mundo velho não tem jeito Amar, mas a dor não quer Ah, obrigado, obrigado Obrigado